Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, morador de rua, viraliza após cantar com Devin Novaes em Sergipe Mas afinal, quem é ele? Se você é uma das pessoas que tem curiosidade em saber Fique nesse vídeo até o final que eu vou falar tudo pra você Pois é rapaziada, nessa última quarta-feira um vídeo tomou repercussão de nível nacional O que acontece? Devin Novaes apareceu cantando ao lado de um morador de rua E ele surpreendeu a todos com seu grande talento vocal Porém, existe uma curiosidade neste fato E se eu te falar que esse morador de rua já é um velho conhecido, você acredita? Inclusive, ele já viralizou outras vezes Caso você não ouviu o vídeo em questão, é este aqui Pois é rapaziada, como vocês viram aí É notório que o morador de rua, ele canta pra caramba Pra vocês que não conhecem, o nome dele é Riovan Lima E ele já viralizou, sei lá, uma, duas ou três vezes Inclusive, em 2023, ele viralizou tanto nas redes sociais E chamou a atenção do cantor de forró, Batista Lima Que Batista Lima se propôs a lhe ajudar E também subiu no palco e cantou juntamente com ele Você não vê E esse coração Só aflito que não Não, não, não Fiz por que não E esse coração Só aflito que não Não, 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 não Não, não, não Não vai embora Não, 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 não Não, não, não Tudo nessa vida só pode ser vencido pelo amor e com amor E eu quero aproveitar isso é o seguinte Como eu falei pra você naquele dia por telefone Deus é poderoso pra agir na vida Pois é rapaziada, não há dúvidas que Riovan Lima canta demais Inclusive, após o vídeo dele ao lado de Devinho Novaes viralizar nas redes sociais Devinho usou seu Instagram e acabou fazendo um desabafo Tem muita gente que tá me marcando no vídeo aqui Que eu cantei com o menino no centro de Aracaju E agradeço muito as páginas que postaram a divulgação Mas, gente, vou dizer aqui um resultado pra vocês Eu não obteve resultados nenhum Porque a gente já tentou ajudar de várias formas Inclusive, alguns amigos meus tentaram ajudar ele Inclusive, até o próprio Batista Lima tentou ajudar Mas, infelizmente, não obteve resultados dessa ajuda Porque ele não soube valorizar a oportunidade que as pessoas estavam dando ele Inclusive, eu conversei com ele Eu disse a ele Poxa, velho, você Tantas oportunidades as pessoas lhe dando Eu encontro ele sempre no centro de Aracaju Quando eu vou comprar alguma coisa por aqui pelos bairros E ele sempre tá ali no sinal pedindo dinheiro Eu disse Poxa, velho, era pra você Tá valorizando a oportunidade que as pessoas estão lhe dando E você não sequer nem correu atrás Ah, você só promete Se promete Não, a gente cumpre E você que não quer ser ajudado Você quer viver nessa vida pra sempre Entendeu? Mas é, gente Tentamos ajudar Mas, infelizmente, não obteve resultados Pois é, rapaziada Como vocês viram ali Devil Novaes também Reforçando que Rio Van Lima já teve Várias oportunidades Inúmeros cantores e empresários Já quiseram ali lhe ajudar Pois ele tem muito talento Não é à toa que aquilo que eu falei pra vocês Ele já viralizou várias vezes Mas e você? O que acha? Acha que Rio Van Lima deveria ter outra oportunidade? Deixe aqui embaixo nos comentários A sua opinião E se você não é inscrito no canal Emerson Isley Não se esqueça de se inscrever E deixar o seu like Para ajudar este vídeo a chegar em mais pessoas Enfim, rapaziada Esse é o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento E até qualquer momento E até qualquer momento